Um acidente entre um carro e um caminhão interditou na tarde de ontem a MG409 no trecho entre o distrito de Topazio, em Teoflotone, e a cidade de Pavão. O motorista do carro ficou gravemente ferido e foi socorrido por uma ambulância. O caminhoneiro contou que trafegava pela mão de direção e ao sair de uma curva viu o carro de passeio invadir a faixa contrária e bater no para-choque, o que causou a perda de controle e o tombamento dos dois veículos. O SAMU socorreu a vítima inconsciente até o Hospital Santa Rosália, em Teoflotone. Apresentava lesões na cabeça e no peito. O passageiro do caminhão também ficou ferido, porém com lesões leves. Ele foi levado a um hospital de Pavão para atendimento. Já o condutor do caminhão aparentemente não sofreu lesões e recusou cuidados médicos. Uma consulta no sistema informatizado revelou que o motorista do carro era inabilitado.